Shalom! Bom dia! Bom dia! Muito abençoado para você, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Grande desafio e é maravilhoso poder conhecer mais e mais ao Senhor. Você já reparou que quando nós estamos fragilizados espiritualmente, emocionalmente, pequenos problemas produzem grandes impactos na sua vida? Às vezes você perde a sua alegria, você perde a sua paz só por causa de uma fila, de um trânsito ou pequenas contrariedades. Mas vamos aprender com Jesus como enfrentar as dificuldades da vida. Porque Ele veio não só para nos salvar, nos resgatar, mas a ensinar. Ele veio nos ensinar a vivermos como filhos de Deus, com uma vida e vida em abundância. Vamos ler Lucas capítulo 6, a partir do versículo 10. Está escrito, Nós temos aqui dois fatos. que são diferentes, não é exatamente uma continuidade. Jesus, Ele está, como está escrito aqui em Lucas 6, versículo 10. Olha onde Jesus estava no primeiro versículo que você leu comigo. Ele estava numa sinagoga, quando todos que estavam na sinagoga, viram que este homem que estava com a mão ressequida, Jesus o chamou e a mão deste homem foi curada e era sábado. Para eles, nada poderia ser feito no sábado. Mas Jesus estava mostrando que Ele é o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, todo dia, dia de milagre. Mas o que aconteceu aqui? As pessoas, ao invés de glorificarem a Deus, glória a Deus, um homem foi curado. Ao invés de glorificarem, verem a grandiosidade, perceberem que eles estavam debaixo de um impacto da glória de Deus, eles se aborreceram com o fato de uma quebra de regra, simplesmente dizendo, não, não pode, hoje é sábado, não pode curar. É o que eles achavam. E o que está escrito aqui? Que eles se encheram de furor e discutiam entre si como fariam, como é que eles fariam algo contra Jesus. Jesus, Ele 100% homem, 100% Deus, Ele sabendo de todas as coisas, Ele sabia o que aqueles homens conspiravam contra Ele. queriam prejudicá-lo, queriam prendê-lo, queriam matá-lo. Qual é a reação normal de qualquer pessoa diante de uma injustiça, uma ingratidão? Porque era uma ingratidão, o homem foi curado, e eles ficam pensando em como prejudicar Jesus. Era uma injustiça, Jesus não fez nada de mal, pelo contrário, Ele estava fazendo o bem, eles estavam conspirando o pior contra Jesus. Jesus poderia ficar triste, Jesus poderia ficar zangado, Jesus poderia ficar magoado, mas por isso que a palavra hoje é curando a alma pela oração. Porque todos os dias, se você parar para pensar, todos os dias você é ferido de alguma forma, porque você está cercado de pessoas imperfeitas, você tem, nós estamos numa sociedade imperfeita, se você não for ferido na sua casa, você pode ser ferido no seu ambiente de trabalho, às vezes você pode ser ferido até na própria igreja, você pode ser ferido no seu ambiente, na escola, em todos os dias, você pode ser ferido na sua nova família, quem é a nova família, você casa, agora você tem cunhado, cunhada, sogro, sogra, e aí é um novo ambiente onde você pode se sentir ferido. A vida é assim. Jesus nos avisou, tem de bom ânimo, eu venci, no mundo tem, vocês têm tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos que estar preparados, que isso faz parte da vida, se sentir triste, ferido, ofendido, magoado, mas o problema é você não alimentar isso no seu interior, é você desejar, tá bom, eu quero ficar cada dia mais forte para ressignificar as dores, eu quero ficar cada dia mais forte para conseguir perdoar com facilidade, porque eu preciso ser a imagem e semelhança de Deus, Deus é perdoador, então eu preciso perdoar, eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a relevar as coisas, às vezes você se importa mais com o trivial do que com aquilo que é essencial. O trivial, sabe o que é trivial? São os pequenos aborrecimentos, qual é o essencial? Você precisa das pessoas com quem você convive, ninguém fica bem sozinho. Então, o que Jesus fez para nos ensinar? Jesus poderia ficar revoltado, ou como eu disse, entristecido, deprimido, não, Jesus não gastou a sua energia emocional e espiritual, primeiro, fazendo a coisa errada, discutindo com esses homens, olha aqui, vocês acham que eu não ouvi não? Eu sei o que vocês estão tramando contra mim, mas eu quero dizer que eu sou filho do Deus vivo e vou lançar fogo do céu contra você. Mas não, Jesus não fez isso. Jesus, ele não usou o que ele tinha de melhor, que era unção, poder, autoridade, para destruir pessoas? Não, nunca ele faria isso. Tem muitas pessoas que gostam de usar a sua autoridade para intimidar outras, mas Jesus está dizendo, não intimide outras pessoas, não fique por causa da ofensa, não se auto-isole, não se auto-vitimize. Há um local que se chama presença de Deus para você ser curado, para você ser fortalecido. E quando você se fortalece, você vai ver quanto você gasta de energia, física, emocional e espiritual, com pequenas coisas. Sugada é a sua energia. E você não luta por aquilo que verdadeiramente importa. Jesus estava diante de um grande desafio, ter um pequeno exército com ele de 12 homens. E eles não poderiam ser escolhidos aleatoriamente. Teria que ser em conjunto ele com o pai. E isso ele só poderia receber através de uma vida de oração. E muitas vezes as feridas emocionais ensurdecem os seus ouvidos. Muitas vezes as feridas emocionais te separam da presença de Deus. Você fica sem ânimo para orar. Você fica só falando sobre o ocorrido. Você fica telefonando, mandando mensagem do WhatsApp, ou dando em direta nas redes sociais. Enquanto que o Senhor está falando, seja curado. Através da oração, seja curado. De toda ofensa, de toda tristeza, de toda angústia, de toda depressão. Então nós vemos aqui uma injustiça. Jesus fez o bem, curou. As pessoas aqui, alguns homens queriam destruí-lo. E o que Jesus faz? Não foi como eu disse de imediato. Naqueles dias, depois de uns dias, Jesus foi e se separou e orou a noite toda. O que eu quero dizer é que se Jesus ficasse durante todos aqueles dias, alimentando a tristeza, a angústia, a raiva. Ele não conseguiria fazer coisas maiores. E coisas maiores era prosseguir com o ministério, era saber quais eram as pessoas certas para serem os seus discípulos. Então ele se concentrou naquilo que era maior. E ele se concentrou em oração. E quando ele entrou em oração, quando você entra em oração, e não fica só com uma lista de petição, mas você entra em oração falando, Senhor, eu estou com o meu coração triste, mas está escrito na tua palavra que o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. Senhor, eu estou com dificuldade de perdoar essa pessoa, mas sabe uma coisa? Eu vou te obedecer. E o Senhor vai fortalecer o meu coração e vai me ajudar a tomar essa atitude de fé e de obediência. Perdão é mais do que um sentimento. Às vezes você não sente vontade e nunca vai sentir vontade de perdoar. Mas você precisa obedecer. E se você obedecer, mesmo contra a sua própria vontade, você vai ver como você vai ser curado e como o céu vai ficar aberto sobre a sua vida. O céu ficou aberto sobre a vida de Estevão, mesmo que ele estivesse sendo injustamente apedrejado. Mas o céu se abriu e ele viu Jesus, ele viu o Pai e o resultado foi a conversão de um homem chamado naquele momento Saulo, que se tornou Paulo. Olha quantas coisas acontecem quando nós tiramos o foco de pequenas feridas, de pequenas dores e colocamos o nosso coração diante de Deus e oramos. Jesus passou a noite toda orando e depois dessa noite, ele escolheu os seus discípulos. Ele poderia estar desacreditado das pessoas se ele continuasse ferido, mas ali Deus colocou confiança no coração dele de novo. Deus colocou paz no coração dele e ele teve amor ainda no coração dele. Ele não era uma pessoa amada. Então, hoje é dia de milagre nas suas emoções. E eu sei que você conhece alguém que está sofrendo muito emocionalmente. Manda essa oração para essa pessoa e também diga para ela o Senhor te cura, o Senhor restaura a sua vida, a sua alegria, a sua paz em nome de Jesus. Não é dia só de milagre em cura emocional. É lógico que hoje eu quero dar um foco mais forte sobre cura emocional, porque muitas das suas derrotas são por dores não superadas. Então, eu quero declarar sobre a sua vida relacionamentos restaurados, cura das dores, aquelas piores dores do seu coração que pare de sangrar agora em nome de Jesus e que o Senhor possa tocar em todas as áreas da sua vida. Se você quer que o Senhor cure o seu coração, coloque aqui nos comentários cura o meu coração, Senhor e também coloque o seu pedido de oração em outras áreas, porque nós vamos orar por todas as causas em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso, poderoso, grandioso, como é bom saber que o Senhor se importa conosco. O Senhor sabe que dói, muitas vezes dói, palavras machucam, atitudes machucam e por isso, Senhor, eu clamo em nome de Jesus, cura aqueles que estão de coração, Senhor, o coração enfraquecido e ferido, aqueles que estão, Senhor, deprimidos, ansiosos, aqueles que estão desesperados, se sentindo solitários, abandonados, rejeitados, cura o coração em nome de Jesus, mostra que o Senhor tem um plano muito maior para a vida deles, que o Senhor começa a operar este plano hoje, a cura emocional e a cura de todas as áreas da sua vida. em nome de Jesus, Senhor, eu venho clamar, Senhor, por aquelas causas impossíveis, o Senhor é o Deus que cura as emoções, cura o físico, cura espiritualmente, salvando, resgatando, libertando e o Senhor é o Deus que cura relacionamentos. Hoje, Senhor, é dia de cura de relacionamentos também, cura, Senhor, traz paz, é o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue restaurando a sua vida dia após dia e não esquece, é muito importante você colocar a sua curtida, curte este vídeo para esta oração chegar a muitas pessoas e quero te convidar para entrar na área de membros. Agora, tem também curso sobre emoções na área de membros. Então, procure aqui, tem desde o primeiro plano até o último plano está disponível o curso de emoções. Deus te abençoe.